Como senador, fiz 20 leis, mas o Estatuto dos Animais parou. Me ajude a votar e aprovar. E a despesa médica com nossos pets poderão ser deduzidas no Imposto de Renda. Para a deputada federal, vote Crivella, vote Nilo. Sou contra o ensino de diversidade sexual para as crianças nas escolas. Isso é uma covardia. Comigo, o jogo é a Vera. Federal é Jorge Braz. Vote 10-11. Com a cara, coragem e coração para a deputada federal, 10-27 Andréia Sorvetão. Tenho DNA das ideias e projetas do doutor Enense. Doutor Elimar Federal, 10-5-6. Tudo na vida muda, concorda comigo? O Rio precisa mudar. A chance é agora. Vamos juntos reconstruir o Rio. Sou Luiz Carlos Gomes, deputado federal 10-10.